Sejam bem-vindos ao programa Gente que Empreende. O meu nome é Lícia Daniele, tenho 28 anos e escolhi o direito como formação acadêmica. Atualmente, trabalho no mercado digital como criadora de conteúdo e estrategista digital. Nasci em Salvador, minha cidade amada, mas vim morar em Lauro de Freitas em 2016, quando os meus pais resolveram ampliar os negócios. Sim, sou filha de empreendedores que começaram com quase nada, passaram por muitos altos e baixos e continuam empreendendo há mais de 15 anos. Na verdade, minha família quase toda é formada por empreendedores, desde os meus avós, os meus tios, os meus primos e até o maridão. Alguns empreenderam pela necessidade e outros pela oportunidade. E você, já pensou em empreender também? Através das minhas redes sociais, dou dica para empreendedores e influenciadores que desejam empreender de forma digital. O que me motiva? Ver o crescimento de cada um, porque a gente sabe a dor e a delícia de se tornar um empreendedor. O convite para apresentar o Gente que Empreende veio para fortalecer essa paixão em ajudar outros empreendedores. Será um imenso prazer estar com vocês. Mais de 50% dos brasileiros que decidem investir no empreendedorismo têm idades entre 18 e 34 anos. Por isso, no próximo programa, vamos bater um papo muito especial com a empreendedora que tem uma loja colaborativa. Eu conto com vocês na construção do Gente que Empreende. A gente se vê! Música 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 Música